Agressive Sound Estúdio Miriam Oliano Apresentam São 12 horas Tem que saber pro ver MC Creu Ao vivo dia 6 de setembro Na República Music Hall Na República Music Hall E mais Dançarinas e DJs Agitando toda a galera Se você não for Só você não vai Se você não for Só você não vai Música